Hoje eu vou mostrar para vocês a planta baixa, para quem tiver curiosidade, desta casa que eu já mostrei aqui em vídeo. Aqui é a frente da casa, o acesso se dá através desta porta, então a gente criou um mini-allzinho de entrada, tem uma parede aqui, que impede a visualização direta de quem está lá na rua enxergar diretamente a sala de estar. A sala de estar tem uma lareira aqui e ela dá acesso também à sala de jantar. A sala de jantar e a sala de estar têm um pé direito duplo. Aqui fica a cozinha e logo em seguida a lavanderia. Então aqui pela lavanderia a gente tem um segundo acesso, um acesso de serviço. Então a pessoa pode tanto entrar por aqui, como entrar por esse pátio lateral, que tem uma largura de um metro e meio, que entra diretamente aqui na lavanderia. Aqui fica a escada que dá acesso ao primeiro pavimento. Esse daqui é um lavabo e aqui nós temos uma suíte no térreo. Aqui na garagem, essa garagem pode ser usada também como um salão de festas, em que fica a churrasqueira e uma pia auxiliar. O acesso do primeiro pavimento é através da escada, que fica aqui. E aqui nós temos um dormitório, uma suíte, que é exatamente igual à suíte de baixo. E essa área aqui é um mezanino que será usado como um escritório da família. Essa parte que está toda em branco aqui, é onde se tem a visualização desde o mezanino, lá embaixo, na sala de estar e na sala de jantar. Tchau, 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 tchau.